Foi um ministro que foi assim, ele era, na hora de se falar alguma coisa, ele estava no ponto pacífico. E eu sempre, na gratidão por ele, né? Eu não sou de muito falar, porque eu choro antes dele. Então eu quero agradecer a Deus por esse homem que foi aqui da nossa vida. Isso deu muito, muito peso, desde o tempo até o jovem, a caminhada para entregar a Eucaristia para o ministro. Então, muito obrigado. Que Deus me abençoe. Então a gente agradece e vamos nos fomos, fazendo um apelho. Nós só temos quantos ministros da Jets? Não é verdade? Seis, né? Seis ministros, a gente precisa de mais gente para levar a Eucaristia. Tá bom? Tá bom? Mas agora a gente vê que o mesmo parece que já parou, né? Tudo que são termos, não tem o mesmo, não tem o mesmo, não tem o mesmo. Então assim você continua, né? A fortaleza aqui. Obrigado, dedicado a fazer o trabalho. Entendeu? A gente vai fazer bem melhor com o mesmo. Tá? Porque eu não vou nem para abandonar. Tá bom? Aí eu não estou fazendo o mesmo. Esperou que eu não vou. Mas não deixe que ele saia realizado. Seu palatão, eu tô de novo, né? Eu tenho tudo pra ele. Me serviu a ele. Não sei se ele tiver pela frente, mas quando der, a gente tem que ficar pra ele. Eu tenho a de lá. Então a nossa gente tem que ser. Segundo a cor, a gente tem que falar. Aí o dia, né? Pode ser a lei. Claro, eu tenho que ser a lei. Eu tenho que ser pra ele, né? Eu tenho que ser pra ele. Obrigado.